Joinville sofreu, gente. Pelo menos 90 ruas ficaram alagadas por conta da chuva intensa provocada pela passagem do ciclone. Já estou indo para Joinville, Micael Melo está chegando e atualiza para a gente a situação na maior cidade do estado. Fala, Micael. Muito bom dia. Bem-vindo. Bom dia, Márcia. Bom dia para quem está acompanhando o S&R nessa quinta-feira, exatamente como você falou. Foram mais ou menos 90 ruas aqui na cidade que ficaram alagadas. Durante toda a nossa programação, nós mostramos. A nossa equipe esteve em várias regiões aqui da cidade. Uma das mais afetadas, por exemplo, foi a região oeste. Mas para a gente atualizar esses dados e para saber como fica hoje, eu vou conversar com o Michael Richter, que é a gerente da Defesa Civil aqui da cidade e vai contar um pouquinho para a gente como é que foi esse panorama de ontem. O que foi contabilizado de estragos? Bom dia. O dia de ontem, então, foi voltado às ações de resposta, né? Através do atendimento às emergências, ao acolhimento dessas pessoas que foram atingidas. Então, a gente contabilizou aqui só na Defesa Civil mais de 100 ocorrências, fora os atendimentos de resgate do Corpo de Bombeiros. Tivemos aí em torno, né? A gente está contabilizando ainda no dia de hoje, mais de 15 bairros afetados. E então, o dia de hoje será para trabalhar em cima dos relatórios do evento adverso. E a questão do tempo aqui, Presidente, o que a gente pode esperar? Não vem mais chuva hoje, então? É, ontem, com o afastamento do ciclone, a gente já teve o cessar das precipitações intensas e também das rajadas de vento. E o dia de hoje e amanhã serão, então, dias tranquilos no ponto de vista da meteorologia. Então, no momento agora, é mais a questão de contabilização e resolver esses problemas que foram causados ontem, né? Exatamente. Então, hoje as ações já são voltadas para as ações de restabelecimento, né? Que ainda estão os itens de assistência para as famílias atingidas, né? Verificar como é que fica a questão dos abrigos, se as pessoas podem retornar às suas residências, uma vez que, a partir de hoje, a gente já conta com os níveis dos rios voltando ao seu nível normal. Maravilha! Agradeço a sua participação aqui no SNR. Também, complementando algumas informações a mais, ontem, por exemplo, as aulas, elas chegaram a ser canceladas no período da tarde, mas hoje está confirmado, essas aulas retornam a alguns postos de saúde, algumas unidades de saúde aqui da cidade. Elas também deixaram de funcionar por conta de toda essa questão aí, pela força das chuvas, teve vento, teve queda de árvores, como o Michael falou, agora esse momento é de contabilização e, claro, os abrigos. Daqui a pouquinho, Márcia, a gente vai mostrar um abrigo aqui da cidade para trazer essas informações e complementar a situação e o panorama aqui da região norte. Agora volto ao estúdio com você. Valeu! Obrigada, Mikael, pelas informações. Volto então com você daqui a pouquinho com outras notícias aí da região.